A Justiça do Trabalho da Bahia participou de um mutirão de direitos humanos em Salvador. A repórter Carolina Vasco explica como foi a ação que levou diversos serviços à comunidade. Uma ação que nem a chuva na capital baiana parou. Assim foi o mutirão de direitos humanos que realizou 840 atendimentos à comunidade de Alagados na península de Itapajipe, em Salvador, tais como serviços jurídicos e emissão de documentos. Marcos aproveitou a oportunidade. Foi a identidade do meu filho. O atendimento aqui foi ótimo. Foi rápido, rapidinho. E agora já está com a identidade dele para pegar. Mas como vocês fazem um evento desse, já adianta muito o nosso lado, porque demora o atendimento. Já que não, é jogo rápido. Dona Maria também gostou. Eu vim tirar a minha identidade e revalidar o resíduo do meu neto. Aí eu vim a oportunidade, né? Que eu queria tirar a minha RG e aí eu não tinha como tirar, pagar. O TRT da Bahia está participando deste mutirão de cidadania. Como o último momento do Encontro Nacional de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho. Acho que este é um poder judiciário que está em preparação. Estamos fazendo esse novo poder judiciário que sai dos seus gabinetes, que sai dos seus fóruns e se encontra para o diálogo, particulação social. E isso muda muito a perspectiva, porque é assim que a gente sabe como essas pessoas vivem, o que elas sofrem. Isso acho que nos fará um poder judiciário melhor. Essa caravana, ela chega às comunidades, como está chegando aqui em Alagados, e vem trazer um conjunto de serviços. Serviços com RG, serviço com certidão de nascimento, mas para além disso, traz também para as escolas os diversos debates. Debates atuais sobre a questão LGBT, questão do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente. A primeira parte da participação do TRT da Bahia aconteceu durante a apresentação da comunidade e suas reivindicações. Ana Karine é da ONG Cama, que atua com ações voltadas para a garantia de direitos e sustentabilidade da comunidade. Nós somos 165 mil habitantes dentro de Itapajipe. 90% se autodeclaram negros. A gente tem uma população majoritariamente de mulheres, são mulheres negras, mães solos. Então, a gente precisava dialogar sobre isso e mostra para a cidade de Salvador, que é a cidade mais negra fora de África, que a gente tem vida, a gente sabe o que a gente quer, a gente consegue identificar e pensar propostas para um território e replicar para os outros territórios. Eu acho que o TRT tem um papel fundamental, que é de desmistificar, primeiro, a justiça, mas também de pensar estratégias junto com a comunidade de enfrentamento.